Salve aí galera, beleza? Deletra na área. E a situação do Daniel Alves piora a cada dia que passa. Preso na Espanha e sem direito a fiança, o jogador vai permanecer no presídio até o dia do julgamento, que ainda não tem data para acontecer. Então se você ainda não é um inscrito, já clica aqui embaixo, se inscreva no canal e vamos acompanhar essa nova acusação que pode piorar ainda mais a situação do jogador. E uma amiga da mulher que fez a denúncia contra o Daniel Alves revelou que também foi agredida sexualmente pelo jogador no mesmo dia. Isso só mostra que no dia 30 de dezembro, o Daniel Alves estava totalmente descontrolado nessa boate. E a nova vítima do Daniel Alves relatou que o jogador pegou violentamente nas suas partes íntimas. Mesmo assim, ela conseguiu se livrar do jogador dentro da boate. Quem detonou o Daniel Alves foi o Casagrande. Se liga só no que ele falou. A prisão sem fiança coloca uma gravidade muito grande porque aí eu vi as imagens, do jeito que o André falou. Falou que teve acesso às imagens. Eu li o depoimento da menina, que tem também, acho que no UOL, que eu vi já hoje à tarde, algumas partes do depoimento. Então, é assim, por que ele foi embora se ele deu um nome errado, time errado e não fez nada? É, realmente o Daniel fez isso aí dentro da boate. Para ele, pode ser que não tenha acontecido nada, tá? Não estou falando que aconteceu. Mas esse tipo de comportamento dele criou dúvidas em quem está analisando essa situação depois da denúncia da menina. Então, se a menina vai lá fazer uma denúncia, ó, o Daniel Alves, do governo Barcelona, da seleção brasileira, ele fez isso e isso comigo e tal, aí a polícia vai lá e ele ainda está lá, cara, é uma discussão ali que não dá desconfiança, né? Pode ser uma coisa, pode ser outra. Agora, para que você mente, vai embora e depois você se apresenta voluntariamente sendo o Daniel Alves? Você não é o jogador da terceira divisão que se apresentou para ela. Então, o depoimento dele foi assim, eu nunca vi essa menina ali no UOL. Eu não conheço, nunca estive lá, estava com meus amigos, nem sei o nome dessa pessoa. Obviamente, o Daniel Alves não sabe o nome dessa pessoa, nem sabe quem é essa menina, mas o jogador da terceira divisão sabe. É, realmente o Daniel Alves mostrou para todo mundo como acabar com a sua vida e sua carreira numa noite só, galera. Não esqueça de deixar aqui nos comentários tudo o que você está achando sobre esse caso do Daniel Alves. E se você ainda não é um inscrito, já clica nesse botão aqui embaixo e não deixa de se inscrever no canal. Tchau.